Meu nome é Luciano, da Calito Autopeças. Estamos há 20 anos no mercado, na verdade estamos completando 22 anos esse ano de mercado. Devolvemos um trabalho junto com a Estúdio Fiscal que eu considerei muito bom. Foi feito a análise dos últimos cinco anos, nós somos logo presumidos, então foi feito um trabalho de análise de todos os tributos e o resultado foi muito satisfatório, porque assim, apesar da gente não ter encontrado muitas possibilidades de crédito, foi um atestado da capacidade do trabalho que já vem sendo desenvolvido pela contabilidade e pela empresa. Então, foi uma auditoria e um aval do trabalho realizado. Então, foi muito bom, foi muito bom ter feito esse trabalho. E recomendo, super recomendo a Estúdio nesse desenvolvimento de trabalho, porque pode ser que diferente da gente, muitas empresas têm diversas oportunidades de crédito aí não aproveitadas.